São por cinco minutos, eu provo pra você que Deus fala Porque Deus não quer que tu viva nada que teu pai viveu Porque muita gente, eu falo isso aqui, em Deus Muita gente, tá dizendo, em qualquer momento, esse aí vai ser morador de rua Em qualquer momento a gente vai ter que internar ele E o Deus de Israel disse pra mim assim Filho, fala pra ele Que livramentos não foram um, não foram dois, não foram três, foram vários E tudo que o diabo quer, é fazer com que você não acredite em nada que é de Deus Porque o diabo tá tentando roubar sua fé Porque tu tem um coração muito bom Mas o diabo tá querendo inverter esse negócio Pra trazer revolta dentro do teu coração E o Senhor disse ao meu espírito Filho, vai lá perto dele E fala pra ele que Deus nunca abandonou ele Deus te ama de uma forma tão especial Que quem te abandonou não foi Deus Os abandonos que você sofreu Porque o sentimento que tem dentro do teu coração É como o sentimento de alguém que Sabe aquele sentimento de alguém adotivo? Ela é abiaçada Alguém que tinha que ser criado com a mãe, mas não foi? Alguém que tinha que ser criado com a mãe, mas não foi? Alguém que tinha que chamar a avó de vó, mas não chama de vó? Diga a Deus, fala Sabe por que eu vim nesse moço? Porque o inimigo dentro da cabeça dele Queria que ele acreditasse em nada que tava acontecendo aqui Só que tudo que esse moço precisa é ser amado Só isso Tudo que ele precisa é só ser amado Tudo que ele precisa é receber um abraço Um abraço que o pai não deu Nem era pra esse moço estar aqui hoje Olha aqui pra mim Já conversou comigo? Já bateu papo comigo? Chegou aqui na igreja, contou sua história pra alguém? Eu tô mentindo aqui? Olha dentro dos meus olhos aqui Deus vai mudar tua história E Deus vai te prosperar tanto, mais tanto, mais tanto Que Deus vai te transformar no maior empresário Que alguém da tua família já conheceu Tu já teve experiências com Deus Que você vai contar aqui, ninguém acredita Que tu pensa que são experiências da rua Mas não foi, foi com Deus O diabo já tentou te matar Foi quatro vezes Hoje eu vim pregar pra ti, rapaz Eu não ia vir aqui hoje não E o que que eu falei? Eu só vim aqui hoje E essa aqui é a minha namorada Ela falou assim Você vai ter essa feira comigo Eu falei que eu não ia Eu falei que eu ia treinar De última hora eu estava lá em casa Alguma coisa me incomodou Eu pus minha Bíblia aqui nessa Aqui ó, por dentro Pus minha Bíblia aqui Não sei porquê Não sei porquê, né? Por vergonha Porque eu não tenho vergonha Mas como você falou Eu tinha perdido a minha fé Eu estava perdendo a minha fé Eu estava Eu estava questionando A existência de Deus Estava questionando Eu cheguei a esse ponto Aí eu cheguei aqui Pede você e falei assim Se você abrir o coração Cinco minutos Eu vou te mostrar que Deus fala Que Deus existe Ele abriu Eu estava pedindo a Deus Para falar comigo Eu falei que se Deus Não falasse comigo Nunca mais eu vou estar Numa igreja Eu falei que se Deus Não falasse comigo Eu não acreditava Que Ele existia Porque tudo que eu vivi Igual você falou Não foi escolha minha não Deus permitiu Ok Eu não tive uma mãe Eu não tive um pai Abre a boca para dar glória a Deus aí Vai Abre a boca para dar glória a Deus aí Vai Você quer que Deus fala Se quer que Deus fala Se quiser Deus te usar também Com sete anos de idade Eu moro aqui na Caixa d'água Nasci no hospital evangélico Minha mãe foi morta a sete tiros Na minha presença Desde então Minha vida nunca mais Foi a mesma Desde então Nunca mais Eu tive paz Desde então Nunca mais Minha vida Foi uma vida normal Eu só peço a Deus Uma vida normal Eu não tenho paz Eu não tenho sossego É um Um tormento O inimigo Ele luta todos os dias Eu sinto É uma batalha espiritual É algo forte Ele não quer que eu alcance O que Deus tem para mim Fala mais a partir de hoje A partir de hoje Se o pastor David Lacerda Se o pastor David Lacerda É homem de Deus de verdade É homem de Deus de verdade Essa batalha termina hoje Essa batalha termina hoje O tema da campanha Porque o tema da campanha É Manassés É Manassés Viver algo novo Mas meu coração Ardei de novo Fazendo dor E pode preparar Que você vai ser pai De uma menina Tá Elevará-se A cama Elevará-se 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 E Deus usa E a gente é assim mesmo Porque tem gente Que acha que Deus Só usa quem está De terno e gravata Para ou continua Teve alguém Que falou assim Ih pelo jeito Não vai ter revelação Hoje não Mais de uma hora Que eu estou revelando Você não está prestando atenção Merecia até jantar Naquele lugar hoje Ô Glória Faz um compromisso Varão De estar aqui conosco Às terça-feira Fechou? Gostei de você Não sei porquê Viu? Eu amo gente sincera E Deus também ama Gente sincera Viu? Bota comigo Nas suas orações Tamo junto? Tchau